Olá, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Nair Siqueira, eu sou compositor e terapeuta musical. Hoje aqui nós vamos falar sobre gerenciamento de estresse e em particular estresse de longa duração. No módulo anterior eu falei sobre estresse de curta duração e falei que esse estresse não faz mal à saúde. Antes de iniciar estresse de longa duração, vamos recapitular um pouquinho como é que acontece no nosso corpo físico o estresse de curta duração. Lembra que eu falei que vem um ônibus, você está no meio da avenida e vem um ônibus te atropelar? O que acontece? Quem percebe o ônibus é o tálamo. O tálamo não tem poder de decisão, então ele avisa que está vindo um ônibus ao neocórtex. O neocórtex não resolve nada sozinho, ele se junta ao sistema límbico, que é o sistema emocional. Então ele aciona a hipófise, a hipófise, as glândulas endócrinas e as glândulas endócrinas, as supra-renais. As supra-renais jogam uma quantidade de adrenalina no nosso cérebro. A gente entra em superatividade, dá um pulo, o ônibus passa e a gente está salvo. Pergunto a vocês, esse estresse de curta duração faz mal à saúde? Lógico que não. Esse estresse faz muito bem porque tira a gente dos perigos do nosso cotidiano. Então este é o funcionamento do estresse, mas nesse caso de curta duração. Agora nós vamos falar do estresse que faz muito mal à saúde, que é o estresse de longa duração. Esse estresse, por incrível que pareça, ele funciona, acontece da mesma forma do estresse de curta duração. Mas no caso aí ele é de longa duração. Por que estresse de longa duração? São problemas na nossa vida que a gente tem no nosso cotidiano todos os dias. Por exemplo, nós temos problemas com o trânsito. Todo dia esse trânsito maluco das grandes cidades e a gente tem que enfrentar todo dia. Isto provoca estresse. Nós temos problemas com a violência da cidade. É uma cidade violenta. Estamos o tempo todo preocupados. Olha aqui o caso da mãe, por exemplo. A filha vai numa festa. Mãe, vou para uma festa. A mãe, tudo bem? A filha está lá na festa divertindo e a mãe está acordada à noite preocupada, não dorme, enquanto a filha não chega. Então você vê, a violência gera uma série de problemas para o ser humano. Outra coisa interessante, tem gente que não tem trabalho, então está com problema financeiro. Tem pessoas que têm trabalho, tem uma pressão enorme no trabalho, chego em casa todos os dias super estressado. Tudo isso que eu estou falando gera uma série de preocupações e as preocupações elas são constantes. Então olha que coisa interessante. O nosso organismo, toda vez que nós estamos preocupados, ele entende que a gente está correndo um grande perigo. Então ele, através das supra-renais, está sempre mantendo a gente cheio de adrenalina para manter essa preocupação diária nossa. Não há energia que chega. Vai chegar uma hora que essa energia não vai, você não vai conseguir manter esse equilíbrio de energia. Então o que acontece? O nosso organismo é extraordinário. Temos aqui um hormônio que quando falta energia para mandar para o cérebro, ele consegue tirar energia e manter o cérebro ainda preocupado. E da onde esse hormônio que se chama cortisol tira toda essa energia? Tira dos nossos órgãos do corpo físico e manda para o cérebro. Esse processo vai chegar uma hora em que nós começamos a ter os primeiros sintomas do estresse. Os primeiros sintomas do estresse vem do desgaste dos órgãos que estão tirando as suas reservas todas de energia para mandar para o cérebro. Então nós começamos somatizar os primeiros sintomas do estresse. O interessante é que muita gente nem tem consciência disso. Normalmente nas palestras eu pergunto assim, vocês estão saudáveis? Todo mundo diz que sim, porque não tem uma doença específica naquele momento. Mas eu posso fazer a mesma pergunta de um jeito diferente. Por exemplo, quem aqui não tem tensão, ansiedade, dores nas costas, dor na coluna, fadiga física e mental, falta de atenção, falta de concentração, memória fraca, insônia... Gente, esses são os primeiros sintomas do estresse. Se nós não cuidarmos desse sintoma, eles podem evoluir para doenças mais sérias do corpo físico. Tem gente, por exemplo, hoje com 30 anos e já tem hipertensão. muitas pessoas que têm propensão, desenvolvem diabetes, tem gente que somatiza no estômago, dor no estômago, aí vai o médico, o médico manda fazer uma endoscopia e quando você volta ao médico, ele diz, ah, você está com uma gastrite, então eu vou dar aqui seis comprimidos, você toma durante um mês, volta aqui, você toma, volta lá, chegou lá, você realmente estava curado da gastrite. Mas uma pergunta que não quer calar, se a gastrite não está aqui em você, ela está aqui, o que que acontece? Ela volta de novo, você vai ter de novo gastrite. Então, realmente, nós temos que tomar todos os cuidados para que nós não sejamos tragados aí pelo estresse de longa duração. E existe uma série de coisas que nós devemos fazer para gerenciar esse estresse, para não deixar que ele nos torne uma pessoa cheia de problemas, de dores e depois com doenças sérias. A primeira coisa que nós devemos fazer é procurar entrar em harmonia. É muito importante também desenvolver as nossas habilidades. Quando eu falo habilidade, é o conhecimento do nosso corpo físico e da nossa mente. Nós temos que conhecer profundamente o nosso corpo e a nossa mente. Outra coisa importante é desenvolver sensibilidade. Nós temos que ser sensíveis à vida. Nós temos que ter essa relação de amor com a vida. é importante também respirar bem. Nós precisamos respirar. Quando nós respiramos, nós oxigenamos o cérebro, purificamos o sangue e trabalhamos os órgãos internos do corpo. Nós temos que ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos. E para terminar, gente, temos que trabalhar com as terapias complementares. Eu gostaria muito que vocês conhecessem a terapia que eu desenvolvi, que é o trabalho da música terapêutica. A música terapêutica é uma criação sonora que produz bem-estar e qualidade de vida. Então, esses são os ingredientes todos que nós devemos desenvolver para cuidar da nossa saúde e para diminuir o estresse, principalmente o estresse de longa duração. E aí Amém. 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 Um abraço e até a próxima.